Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do Whatsapp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. Bora fazer o evento sazonal aqui. Essa Ferrari aqui eu acho que vai ser boa viu. Agora aquele carrinho ali, Manx, eu acho que esse carro todo mundo tem né. Deixa eu ver o que tem na loja do Forza Tom aqui. Meu microfone já está grudando aqui no caralho. Não tem nada aqui né cara, não tem nada. Essa loja aqui ela está devagar. O bom que eu já estou com 3 mil Forza Ponte já. Um dia que aparecer coisa boa aqui nós gasta. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer aqui os mais fáceis logo né. Um dia eu vou começar pelos difíceis. Essa placa de perigo aqui. Vamos ver. Jumping. Vamos ver esse jumping aqui. Tem que jumpar 274 metros com um carro classe B, carros esportivos retro. É 170 metros né. Vamos lá. Pule, pule. Ixi. Ixi. Caraca velho. Que salto foi esse maluco. Esse aqui é o Skyline GTR-V Spec 1993 classe B. A tonagem está compartilhada. Deixa eu ver qual que é o próximo aqui Zé. Ah, vamos fazer esse aqui. Esse radar. Esse radar aqui ó. Tem que passar aqui a 241 km por hora com o Mazda RX-7 97 classe S1. Bora. Ih, será que deu? Olha, esse aqui é o RX-7 97. Tonagem compartilhada. Vamos ver qual é o próximo aqui. Agora é a área né. Não, isso aqui não é área não. Isso aqui é um desbravador né. Desbravamento. A gente tem que fazer isso aqui em 15 segundos com o TVS. Obrigado. Olha, essas pedrinhas no chão aqui atrapalham demais. Meu Deus. Obrigado meu querido. Meu Deus. Tão de árvore cara. Obrigado João pelos bits. Esse aqui é o RX-3 2021. Tá compartilhado. Vamos ver qual que é o próximo aqui. Meu cão sagrado. Meu cão considerado. Agora é corrida para a gente ganhar um Runge Escort aqui ó. Classe C. Década de 70. Deixa eu ver se eu tenho. Ó, deixa eu mostrar. Aqui ó. São três eventos com o ícone branco. É esse ali. Esse aqui. E esse. Se eu entrar em outra corrida com o ícone vermelho. E não ter terminado as três corridas com o ícone branco. Eu vou cancelar o evento. Aí por isso que muitos não conseguem. Ah, amor. Que eu fiz a corrida e não ganhei nada. É porque você deve estar entrando em outro evento e cancelando o progresso do que você não terminou. Bora entrar aqui. Eu fiz a configuração do Jimmy GMC, tá? Você levou a Lotus Evija pro modo online? Espera aí, menino. Na Lotus Evija, Koenigsegg, esses carros não andam bem porque eles chegam pra gente com a potência muito alta. Meio. Bora. É, o suporte que estão dando com o Forza 5, o que que eu tô achando? Eu acho que deveria melhorar. É, vamos ver, ó. Janeiro, o próximo update que o Forza trazer. Eu não vou falar nada não, mas o próximo update tem que arrumar o modo online. Tem que ter ranqueada. Tem que arrumar isso aí, velho. Mano, esse modo online que nós temos hoje aqui, eu tenho quase certeza que ele é um CTRL-C, CTRL-V do Forza Horizon 1, lá do primeiro. Primeiro. Eu, eu joguei o Aceto Costa no controle e eu gostei. Eu gostei. Tem um cara que participa do campeonato mundial do Aceto Costa, correu do lado do Lando Norris de controle de Xbox no campeonato. Todo mundo lá no volante, lá e o cara no controlinho do Xbox. Ai, ai. Ai, ai. Ah, o corretor te matou? Pois é. Eu, eu gostei de jogar. Eu só não jogo... Eu acho que eu vou comprar. Ele tá R$30,00 pra Xbox One. Eu acho que até o final do mês aí, eu vou pegar um dinheiro. Eu vou comprar. Acho que tá R$31,00 pra Xbox. Acho que eu vou comprar. Bora, bora, bora. Eu tenho no PC, velho. Mas meu PC... Bora, bora. Você quer comprar o Series S? Vale a pena. Pode comprar. Ganhamos aqui o Runigan. O que que a gente... A gente ganhou alguma coisa da série aqui. A gente ganhou a roupinha ali. Um traje de pão de gengibre. Ah, não dou conta não, cara. Vamos lá. Deixa eu ver. Aqui é outra corrida aqui. A gente vai ganhar uma roupa da Toyota. Vamos lá. É classe A. Toyota Supra. Vamos entrar no evento aqui, ó. Tem a versão desse carro que eu fiz pra corrida. E tem a versão de rali. Com pneu de rali. O evento é no asfalto, né? Então vamos com essa aqui que é de pneu de corrida mesmo. Bora. O Koenig Zegg One, ele tem muita potência, né? Esse povo é engraçado demais. O Koenig Zegg One tem muita potência. Aí o que que acontece? Quando o carro tem muita potência aqui no Forza, o jogo, né, acaba tirando a manobra dele. Senão fica um carro super apelão. Só que eu acho que tinha que ter uma gama de opção de configuração maior. Pra mim tá limitado do mesmo jeito que é no Horizon 4. Eu acho que tipo assim, velho, ó. Se o cara quiser... Ah, eu quero botar um motor de... De Corvette no Koenig Zegg. Deixa o cara colocar. E essa questão de aderência por causa do pneu também tá... Às vezes você coloca um pneu de corrida num carro. Que tem o mesmo peso de outro carro. A mesma plataforma. Fica de um jeito. Você põe no outro, fica de outro. É outra coisa também que eu não entendo. Tinha que ser tudo... Tudo padrão, hein. Tinha que ser mais arcade isso aqui, pô. Mas dessa forma aqui não é ruim, né. O problema é que às vezes a gente quer pegar um Koenig Zegg da vida e botar no online. Não dá. Não dá. Só dá pra testar top speed. E a gente gosta de correr, né. E o Natal tá aí, né. Ano que vem sai Fusa 8, né. Ano que vem. Tem que aproveitar o Roraes aí. Que nós vamos dividir jogo. Bom que vamos ter mais uma opção boa, né. Grid eu não boto fé no grid. Need for Speed. Minha esperança nunca acaba. Ganhamos a roupa da Toyota. Tinha que ter uma logo aí. E agora é o quê? Agora é uma corrida aqui pra gente ganhar uma... Uma galhadas de rena? Ó, essa corrida aqui vai dar pra gente uma galhada de rena. Quem quer levar uma galhada de rena? O Forza definitivamente acabou de me chamar de corno. Aqui a corrida é de Land Rover. Vamos entrar no evento aí da Land Rover. Só de Land Rover já tá compartilhada. Mas tem Rally na S2? Eu achei que tinha tirado. Tem Rally na S2, gente? Eu fiquei sabendo que tinha tirado Rally e Cross. Salve, boa tarde pra todo mundo. Pois é. Foi a primeira vez. Eu terminei a corrida. Aí eu saí da corrida, né? No online. Aí quando eu saí da corrida online, meu carro tava preso dentro de uma casa. Mano, esse jogo é massa, né, velho? Que isso, rapaz? Oxi! Vem, me passa aí pra você ver se eu não te jogo lá nas pedras. Tá lá na montanha do outro lado, seu folgado. Vagabundo. Meu Deus! Caraca, não dá pra ver nada ali, velho. Como é que é? Sua amiga perguntou se tem peru na sua casa sem ser no Natal? Uai, você perguntou pra ela? Se é Chester ou se é... Pergunta a marca do peru, né? Porque vai que você pergunta alguma coisa errada aí. Ó, ih, ganhamos o chifre aqui, velho, ó. Ih, já ganhamos a 599 GTO. Deixa eu ver aqui agora. Terminamos as corridas. Beleza, esse aqui é o que, Zé? Ah, tirou uma foto lá no vulcão? Ah, então vamos lá na caldeira. Vamos lá na caldeira. Vamos tirar uma foto aqui no caldeirão. Aqui, quer ver? Vai vir um monte de jeito. Muc, eu tirei a foto aqui e não funcionou. Na caldeira. Ó lá, foi, 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 foi. Tem esse aqui, cara, ó. Batem 25 pilhas de presentes. Hum, eu já bati em 6. Ah, vamos bater nelas. Eu vi algumas lá nos festivais, cara. Acho que todo canto tem, né? Nos festivais eu vi que tem um monte. Então eu vou pra cada um dos festivais aqui e vou bater nelas. Vou começar por aqui, ó. Quer ver? Aqui, ó. Tem uma aqui, ó. Tá vendo? Ó, duas aqui, ó. No festival tem um monte. Tem um monte. Cada festival. É só em cada um. Se eu entrar, será que dá certo? Eu entro e saio. Ah, dá certo. Se você entrar e sair do festival, aparece mais. Entre e sai da sua garagem e vai estar aqui, ó. Aí é só ficar quebrando até completar. Se ficar, entrar no modo solo e ficar retrocedendo, também dá certo, né? Beleza. Esse aqui são eventos online. Eu vou descartar por enquanto. Esse aqui também é online. Vou descartar ele. Deixa eu ver quantos que falta aqui pra gente pegar esse Manx. Falta 15, né? 15 pontos. Esse aqui dá 5 e esse aqui dá 10, ó. Vamos fazer esse aqui de corrida online. Vamos ver os carros elegíveis para o evento. Apertando o botão Start. Deixa eu ver se eu tenho algum pronto aqui. Ó, é agora, hein? Deixa eu ver. Eu não sei se é Rally. Se for Rally, tem o Miata. Se não for, vamos aqui com o Skyline que ele é top. Nós temos que ganhar essa, pai. Gente, passa alguém. Eu tô ligado que nessa aqui os boot arrocha, né? Eu vou segurar eles. Vai perder o cheque. Olha esse boot, cara. Olha. Cara, esse boot aí pagando de Vestapen. Ah, não precisa segurar, não. Os caras, nós tá ganhando. Botou de lá, já era, filho. Botou de lá, já era, pai. Agora segura, segura. Segura. Bora. Pega o boot, pega o boot. Ah, não. Agora nós tá ganhando. Agora nós levou, levou o caneco. Boa, boa. Quero ver como é que vai ser o forçatão. Leo. Leo. Ó, Eduardo reagiu. Eduardo reagiu. O Totooff ligou pro Eduardo. Eduardo. Bora, cara. Nossa, eu odiava. Toda hora o Totooff. Toda corrida o Totooff. Botas. Bora, né? O que você tá fazendo em 15º, cara? Aí o Botas começava a andar. Nossa, que ótimo. Ô, perdi. A Fórmula 1 perdeu o campeonato. A Mercedes, né? Porque o Botas não ajudou em nada, cara. A última corrida, Botas não fez nada. Meu Deus. Pérez fez um trabalho sensacional. Ganhamos aqui o Nissan GTR LM. Esse carro aí é raro, é? Não tem na loja esse carro, não? Terminamos aqui a corrida online. Vamos fazer aqui o Forza Tom. O que que é aqui? Obtém e pilote uma Ferrari 458. Obtemos aqui o carro. Obtemos, obtemos. Nós temos que atingir uma velocidade de 322 em 10 segundos. Ah, por 10 segundos nessa velocidade? Beleza. Vamos lá. 10 segundos, né? Nessa velocidade. Inclusive, essa tonagem aqui é excelente pra corrida online. Eu acho que já abatemos. Olha lá. Conseguimos. Qual que é o próximo agora? Como assim, gente? Olha esse. Ganhar 6 estrelas de área de velocidade em 5 minutos? Ó, esse é interessante, hein? Deixa eu ver aqui. A área de velocidade. Cadê? Essa aqui tem que passar com a média de 177. Eu acho que esse carro consegue passar nessa média aqui. Aí a gente vai e volta, né? Aqui, ó. Vamos lá. Vamos fazer essa aqui, então. Que é lá no circuito do México. Ah, no estádio. A área lá é fácil? Podia ter feito ela, né? Aqui eu devo ter ganhado duas, né? Aqui eu devo ter ganhado duas. Tem que ser rápido, né? O que é 5 minutos. Gostei desse desafio deles. Aqui eu ganhei. Aqui foi pra 5, né? Aqui se eu ganhar uma já era. Show de bola. Show de bola. Olha lá. Conseguimos. Ah, esse aqui tá fácil. Vença dois eventos de corridas. Ah, tá. Vença dois eventos de circuitos de estrada. Ah, beleza. É só a gente fazer uma corrida de circuito, né? De corrida de estrada aqui, ó. Aí a gente faz com uma volta só e deixa no nível mais fácil. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos fazer esse aqui. Olha lá. Vamos entrar aqui. Solo. A gente vai criar o evento da categoria do nosso carro, né? Ele é classe S1. Eu vou colocar aqui, ó. Sazonal. Evento sazonal 458 One Lap. Olha lá. Coloquei o título. Sazonal 458 One Lap. Porque vai lá pro Event Lab. Aí eu vou configurar aqui, ó. Pra uma volta só. Eu vou colocar... Pera aí. Uma volta só. O clima quente. Vou colocar amanhã. Colocar limpo. Classe S tá aqui. Pronto. Confirmar. Publicar. Eu vou colocar a dificuldade aqui no mais fácil, né? Porque o objetivo é só ganhar. Aí uma volta só. Aí o evento ele já tá criado. É só ir lá e buscar o evento de novo e repetir. E pronto. Essa tonagem aqui tá boa, velho. Essa Ferrari aqui. Aquela outra... Olha o tanto que... Não. É porque tá num fácil, né? Mas esse carro aqui. Esse carro. O Lamborghini Gallardo. Aqui em 70. Dodge Viper. O... É o 2013 lá. Dos carros AWD. Tá muito bom. Depois eu quero fazer uma lista de carros da classe A. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, 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 vamos. Muito, muito bom. Muito, muito bom. É só repetir de novo. Que já tá registrado. Aí pra repetir a corrida é só... Você pode vir até no seu centro criativo. Meu centro criativo. Aí você vem aqui, é eventos de projeto. Eu tenho 3 mil downloads de eventos de projeto. Aí vai tá aqui, ó. Sempre é o último evento. Ó, ganhamos aqui. Ah, coisa boa. Esse evento aqui foi muito fácil, velho. Muito, muito fácil. Tá bem, tá de boa, né? Depois da reclamação da galera, o evento não está chato. Tá bem tranquilo de fazer. O próximo é a primavera. Depois é o update. Pra gente ver se melhorou o modo online. Todas as tonais estão compartilhadas, viu? Pros eventos.